E olha, o comentário de hoje fica por conta de Dom Anuar Batiste, que é ser bispo emérito de Maringá, lá no Paraná. O assunto é ser solidário. Vamos ver. Certamente todos nós, em determinados momentos da vida, precisamos de uma mão amiga, de um ombro de solidariedade para nos ajudar, passando por aqueles momentos difíceis, momentos de dor, de sofrimento, de perda. E certamente a solidariedade é o grande consolo. Sentir que não estamos sozinhos, que tem gente que amamos que está ao nosso lado, pronto a estender a mão, o ombro, disposto a escutar e a chorar juntos. Certamente são momentos que não existem remédios. Existe somente o remédio da solidariedade, da confiança em Deus, da certeza de que nada acontece por acaso. Em tudo está a mão de Deus. E a mão de Deus, na mão humana, de amigos que sabem se solidarizar na hora em que mais precisamos. Todos nós vamos passar por momentos assim, que sozinhos fica difícil demais. Contando com alguém ao nosso lado, tudo será mais fácil. E aí Vamos lá.